Essa semifinal na sua carreira, o Rodrigo citou agora há pouco, você, vamos contar, dois clubes na sua carreira principais, profissional, o que está significando tentar brigar por mais uma vaga na final para a sua carreira ou para o seu clube hoje? Eu não tenho dúvidas que é um momento muito importante para o clube, e para mim, consequentemente, também é. É a consolidação de um grande trabalho, de um grande projeto de futsal aqui em Joinville. O sonho de todos sempre foi ser campeão da Liga Nacional, nós conseguimos isso em 2017, e a luta desse ano é a consolidação, é se colocar novamente no topo do futsal nacional para conseguir disputar campeonatos internacionais, libertadores, mundial. Eu acho que é isso que está precisando no nosso futsal, que é a nossa ambição, é sim ter essa internacionalização do nosso clube e passar por essa conquista da Liga Nacional. Então, é um momento crucial na história do futsal de Joinville, essa conquista de 2019, para que a gente consiga entrar de uma vez nesse hall de grandes clubes no mundo. Daco, bom dia. Eu até perguntei isso para o Rodrigo, vou repetir para ti. Ano passado, Joinville foi eliminado pelo Sorocaba aqui, dentro do Centro Eventos. Fez um jogo perfeito e em nenhum erro foi eliminado. Como o Joinville alimenta essa disputa? Isso ficou do ano passado, fomos eliminados pelo Sorocaba, precisamos dar esse troco dessa vez? Bom dia, Erika. Claro que a gente guarda as coisas, experiências, é preciso fazer essas reflexões naquele momento, justamente para que possa ser usado no futuro, como está acontecendo hoje. As equipes são diferentes, não são os mesmos, basicamente a nossa equipe é a mesma, mas o Sorocaba mudou várias peças e são situações um pouquinho diferentes, mas a gente guarda sim, não tem, não vou mentir, guarda, vai criando essa rivalidade, é jogo a jogo, competição a competição e hoje com a situação invertida, né? Nós estamos jogando o primeiro jogo em casa e o segundo vai ser fora, o ano passado foi o contrário e a gente fica com esse negócio sim de ter que vencer, de querer chegar numa final, mas eu acho que toda essa rivalidade, esse negócio contra um determinado clube se encerra no momento em que você tem a ambição em ser campeão, para ser campeão tem que passar por todo mundo e não é apenas um confronto. Nós não estamos aqui para ganhar do Sorocaba, nós estamos aqui para ser campeão, para ser campeão nós temos que ganhar como ganhamos o Corinthians, do Sorocaba e do possível Pato ou Jaraguá na final, então é dessa maneira que a gente encara. Traz um pouquinho sim, carrega um pouco disso de forma para ser um aditivo motivacional para esse momento, mas a gente sabe que o sonho maior não é ganhar do Sorocaba, o sonho maior é ser campeão. Leco, a gente sabe que a história de um clube vai se formando de grandes batalhas, o Brunvide foi a primeira vez que eliminou no mata-mata o Corinthians, tem a chance de eliminar o Sorocaba agora, conquistou um título inédito já com você aqui e tenta o bicampeonato, só que para isso o Jack vai decidir, como já decidiu com o Corinthians fora de casa, vai fazer o jogo decisivo lá em Sorocaba. O que fazer para seguir adiante contra um grande clube como enfrentou na fase anterior o Corinthians? São situações parecidas, o clube do mesmo estado, os Corinthians e Sorocaba, foi um grande desafio para nós vencer o Corinthians e nós conseguimos. Eu acho que a partir daquele momento a equipe começa a entender que entrou em um outro nível de competição, um nível de estado de espírito, de como se jogar esse tipo de jogo, então acho que foi muito benéfico para a nossa equipe e aquele negócio que falo do embalo no momento certo, acho que a nossa equipe consolidou isso contra o Corinthians. Todo mundo sabia que era um jogo muito aberto, um desafio que tanto poderia passar como o Corinthians, como o Joinville e nós conseguimos vencer. Vencemos bem dentro de casa, que era o nosso propósito, eu falava durante a semana que era imprescindível a gente vencer dentro de casa para poder decidir lá no Corinthians como foi. no final do jogo dramático, o William fazendo milagres. E foi dessa forma porque a gente conseguiu conquistar dentro de casa, diante da nossa torcida. Então, assim, conseguir analisar o todo desse desafio do mata-mata, às vezes o foco fica só no segundo jogo, no resultado final, mas não. Começa já quando o Juiz Api está no início do jogo aqui amanhã, a gente tem que estar 100% focado porque começa a construir o resultado que, de repente, pode decidir lá em Sorocaba. Então, a gente sai muito fortalecido daquele jogo do Corinthians e levar muitas considerações que teve naquele jogo contra o Corinthians e levar para o jogo de agora, que eu acho que são situações bem semelhantes. O Alec, o Joinville começou a temporada meio oscilante, sofrendo algumas derrotas até um pouco inesperadas, mas nos últimos jogos vem crescendo bastante. Você acha que a equipe vive seu melhor momento na temporada agora e qual a importância de estar num momento crescente nessa reta final? Não, não tenho dúvidas. Realmente, a nossa equipe oscilou durante o ano, coisa que não é do nosso perfil. Historicamente, a gente pega 2017, 2016, 2018, sempre a equipe com uma constância, sempre muito bem, e, de repente, caía fora num jogo pontual. E esse ano foi diferente, teve essa oscilação, sim. Mas é importante que a gente conseguiu amadurecer durante esse processo, a equipe se remontou, se reinventou. Eu, esses dias, fiz uma postagem nas minhas redes sociais. Tenho muito orgulho dos meus companheiros. Eu acho que essa dinâmica de conseguir se remontar a cada momento, de um estar ajudando o outro. Às vezes tem um jogador que não está num momento muito bom, mas o outro está, e esse outro vai dar força para ele. Nós, jogadores, dentro do Jack Futsal, eu acho que estamos de parabéns por essa energia, esse negócio de conseguir ter essa resiliência num momento difícil, saber tirar situações boas daquilo. E eu acho que tudo está combinando, como tu está dizendo, nesse momento da equipe. Eu acho, sim, que é o melhor momento, concordo contigo, é o melhor momento da equipe no ano. E a gente tem que fazer valer para conseguir passar pelo Sorocaba e chegar numa final de liga. Eu acho que tem alguns comentários, né, que tem que ganhar aqui, porque lá vai ser muito difícil. Mas será que é difícil jogar o segundo jogo fora, não é? O que é difícil lá? É o piso, é quadra, torcida, enfim, o que envolve essa dificuldade? É, tem esses fatores técnicos, que é a quadra, é um piso diferente, aquele de plástico. Então, o jogo fica um pouco mais preso, mais lento. Você faz mais força para correr, mais força para bater na bola, para a bola poder correr. Então, tem esse detalhe técnico que dificulta e favorece a equipe que treina lá, que é a equipe da casa. Então, esse é o lado técnico do negócio. O lado emocional, que o jogador jogando em casa sempre está melhor adaptado, geralmente faz os jogos melhores dentro de casa. Então, mas tudo isso é coisa que a gente convive no dia a dia. Não tem muito que fugir disso. Tem que encarar essa realidade e saber que nós vamos ter que enfrentar o Sorocaba lá e bater eles lá. Tipo, na enderenda, a nossa profissão, esse tipo de confronto em todo jogo vai ser só dentro de casa. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Mas tem esse fator técnico da quadra, sim, que eu acho que é uma vantagem para eles, mas a gente vai conseguir fazer uma adaptação o mais rápido possível também com treinamento um dia antes ou até dois, quem sabe, lá em Sorocaba. Leco, você já está no Joinville há uma década. Muitos jogadores passaram por aqui, muitas formações, vocês tevem muitas formações. Mas o Joinville manteve a sua base do ano passado para esse. Qual a importância de ter, como tu disse, o Joinville é um time muito constante, oscilou nesse ano, mas em geral é um time muito constante. E qual a importância de também manter uma base do elenco, da comissão técnica, para obter esses resultados positivos? Eu não tenho dúvidas que esse é um dos grandes segredos do esporte e às vezes as pessoas não conseguem, os diretores, gestores não conseguem, não é por falta de vontade, às vezes realmente não conseguem fazer isso que o Joinville fez do ano passado para esse ano manter o plantel todo. Tu vê a hegemonia da época de Jaraguá do Sul, os jogadores que estavam lá jogaram quatro, cinco anos juntos. Aí a Intele também manteve alguns anos em alto nível, também com os jogadores jogando juntos há muitos anos. O Joinville de 2017 veio com uma base quase toda de 2016 e hoje nós chegamos na semifinal da Liga de 2019 com o time completamente, quase todo o time de 2018. Então está muito nítido isso, que é isso que é um dos grandes diferenciais do nosso esporte e eu acho que isso também faz força para o nosso plantel. Hoje eu olho para o Genaro, por exemplo, eu não preciso falar nada que ele sabe o que eu estou querendo na quadra e vice-versa entre outros jogadores também. Nós tivemos a estratégia do Joinville de 2017, se repetiu nesse ano inclusive, com o aporte de dois grandes jogadores na metade da temporada. O ano de 2017 foi a vinda do Fernandinho do Gé e esse ano do Xuxa e do Dieguinho. Então acho que o negócio, olhando de fora, dá para ver a estratégia e o negócio bem organizado, elaborado pela gestão da nossa equipe. Então é tudo pensado, é tudo feito com muito esforço também. A gente sabe da dificuldade que é de levantar recursos para repatriar esses tipos de jogadores, mas é a estratégia que o Jack vem adotando, como foi em 2017 e a gente espera que essa seja a fórmula para a conquista desse ano. Leco, você é um dos líderes de desarmes, na estatística da Liga aqui, que a Liga tem feito um bom trabalho divulgando essas estatísticas desse ano. Mas o Willian é o goleiro que fez mais defesas na competição. Isso não fica um pouco antagônico? Desarma tanto, mas sofre tanto chute a ponto de o Willian ser o que mais fez defesas, o quanto isso tem de mérito dos adversários e o quanto tem ajuste de marcação que o Jean-Billy precisa fazer para não levar tantos chutes? Essa questão entra muito no estilo do jogo. O nosso jogo é muito dinâmico e intenso. Então a nossa defesa é sempre alta, nós estamos sempre correndo, buscando a bola, querendo, então o nosso jogo é muito aberto. Como a gente não tem, claro, nós não temos o melhor ataque da competição, mas nós criamos muita possibilidade de gol e isso deixa o jogo também aberto para que a nossa defesa fique menos resguardada. Então, assim, dificilmente você vê a nossa equipe iniciando o jogo com a defesa atrás. Isso não é uma característica do Vander, não é uma característica nossa e isso faz com que o jogo fique mais aberto. Talvez, tecnicamente falando, seja essa a questão de o Willian fazer tantas defesas. Até, às vezes, pega especificidades de alguns jogadores. Nós estamos na quadra, geralmente, com os jogadores mais leves. Então, também tem esse negócio de marcar com menos, talvez, eficácia do que um jogador com essas características. Então, sobra bastante para o Willian tomar a bolada. Mas deixa ele tomar a bolada, ele está fazendo esse trabalho bem feito aí e que continua assim. Ô, Leco, você falou que o time do Joinville é um time que joga bastante aberto, joga e deixa jogar, nesse sentido. Mas é uma equipe que se defende muito bem também quando é necessário. Ele vai enfrentar o Sorocaba, que tem os melhores ataques da competição. Como é que você vê esse duelo entre o ataque do Sorocaba, que é muito bom, e a defesa do Joinville, que também é muito boa? É uma situação bem peculiar, porque o Sorocaba tem muitas jogadas de bola parada, muitas finalizações de bola parada. Acho que o Rodrigo, o principal jogador deles, nesse sentido, tem que ter uma atenção especial, sim, um respeito muito grande pela qualidade dele. Então, muito do ataque do Sorocaba é da bola parada e da finalização do Rodrigo. Então, a gente tem que ter esse cuidado e a nossa defesa, pela intensidade dos jogadores, também conseguiu bons números de desarme, enfim, de defesa, de gols tomados. Vai ser um grande duelo e a gente só vai saber a resposta no final do jogo, quem se deu melhor, quem estudou melhor, quem se preparou melhor e espero que seja a nossa. O Leco, o Joinville terminou alguns jogos sofrendo com o número de faltas. Às vezes, comete muito cedo o número de faltas, se estoura o limite. Isso, enquanto o Corinthians conseguiu equilibrar, principalmente, no segundo tempo. Uma questão de jogo a jogo ou é uma questão psicológica do time dentro da quadra? O negócio de faltas da nossa equipe realmente era um problema muito grande nos últimos jogos e nós conseguimos equilibrar isso. Mas cai muito na nossa intensidade de defesa. A gente quer marcar em cima, quer roubar a bola lá na frente. Então, isso, às vezes, faz com que você jogue no limite da falta e esse limite, às vezes, cai muito na interpretação da arbitragem também. Em alguns jogos, em alguns momentos, a gente acabou sendo prejudicado, não pela arbitragem, nós nos prejudicamos em estourar o limite de faltas. Então, essa intensidade é muito difícil de modular e é um grande desafio para a nossa equipe e eu acho que nós, enquanto Corinthians, a gente conseguiu bem isso. É jogar no limite da falta para manter essa intensidade, para desarmar, para roubar a bola e aí você tem que manter. Eu prefiro uma equipe 100% ativa, intensa, desarmando e brigando bastante, estourando o limite de faltas. Eu estou aqui uma equipe apática, uma equipe que deixa o adversário jogar de qualquer jeito e você não estoura o limite de faltas, mas também você não tem uma presença, uma postura de defesa eficiente na quadra. Com 11 jogos na temporada, pela Liga Nacional, a única equipe da Liga que não perdeu dentro de casa. E Joinville vai fazer a segunda partida, segundo playoff, que decide fora de casa. Manter a vitória aqui dentro, o que fazer para segurar esse time do Magnus, que também é forte jogando fora de casa e o Joinville manter essa escrita de fazer o resultado aqui. Quando começa a acumular muitas coisas de tabu, de histórico ali, eu não gosto de entrar muito nesses detalhes. Eu prefiro pensar o jogo a jogo. Esse é o jogo mais importante do ano para nós. Esse é o jogo fundamental para nós. A gente sabe que precisa vencer aqui dentro. É isso que nós precisamos fazer para decidir em Sorocaba. Como a gente fez, por isso que eu falei antes, de tirar a lição do Corinthians, o espírito que nós entramos aqui, a gente sabia que era imprescindível a vitória aqui. E vai ser dessa maneira também enquanto Sorocaba. Então, ter esse retrospecto de nunca ter perdido dentro da Liga aqui, em Joinville, é importante, mas é importante para a gente tirar o lado de reforçar isso. Dizer que, pô, a gente é bom aqui, a gente precisa ser melhor a cada dia e conforme tu vai conquistando isso, a responsabilidade vai aumentando e vai ficando cada vez mais difícil de sustentar essa situação, mas a gente sabe os caminhos. Então, é isso que a gente está fazendo e se preparando para que se mantenha aí, pelo menos, mais dois jogos na Liga em casa, vencendo. Leandro, o Rodrigo citou que tem você como espelho desde a época da Mauro, que ele admira. Muito, muito teu futsal, tua experiência. Eu queria ver como você recebe esse elogio dele e também falando desse duelo particular, você como líder dos desarmes e ele como artilheiro da Liga. Ficou muito feliz pelas palavras do Rodrigo, eu também tenho uma admiração muito grande por ele. Nós tivemos grandes confrontos, ele em Carlos Barbosa ainda e depois no próprio Sorocaba e eu admiro muito pela competitividade do Rodrigo. O Rodrigo é um cara que muitas vezes foi questionado e todas as vezes que foi questionado ele provou na quadra o porquê que ele está na situação que ele está e que ele tem o respeito que ele tem. É um excelente jogador é muito competitivo, faz muitas coisas que as pessoas não veem ele fazendo em prol do time e eu admiro ele por isso e com certeza então que a recíproca é verdadeira. Eu também tenho uma admiração e um carinho grande pelo Rodrigo também. A gente sempre se respeitou muito, já dividimos quarto na seleção brasileira e ser um duelo é apenas um acaso do esporte que eu tenho, claro, a minha presença dentro do Joinville, ele tem uma liderança muito forte no Sorocaba e os dois grandes equipes com dois grandes jogadores e a gente vai colocar isso à quadra e tenho certeza que quem ganha com esse tipo de rivalidade, com esse tipo de comparação é o torcedor porque isso motiva, isso faz com que o atleta tente otimizar suas qualidades dentro de quadra para conseguir confirmar tudo que pensam dele, então eu acho que o torcedor que ganha com isso é o espetáculo, é o futsal, e eu fico feliz pelas palavras do Rodrigo e também faço grandes elogios a ele, a pessoa dele, ao futsal que ele joga. Falando em torcedor, o torcedor joinvilense vai lotar novamente os centra-eventos, como tu disse, o Joinville não perde em casa e eu acredito que a torcida tem um papel muito importante nesses resultados do Joinville, como vai ser amanhã de novo entrar nessa quadra com o centro-eventos lotado, fervendo, porque você vendeu ingressos em horas, como vai ser de novo? É sempre uma satisfação muito grande quando o torcedor lota o Calhansi, tem acontecido seguidas vezes, e eu falo às vezes nas minhas entrevistas pós-jogo que o torcedor vai conquistar, vai construir junto com a gente as nossas conquistas, as nossas vitórias, e é o que tem acontecido, é inegável, todos, tu fala com atletas de outras equipes, todo mundo vem pra cá e elogia a nossa torcida, elogia o nosso staff também que faz uma produção do espetáculo, do jogo, do evento, muito bem feito, o Juliano, o Vítor, o James, então acho que tem que ser reconhecido também, e isso está sendo reconhecido, e se está sendo reconhecido é porque faz diferença, então se faz diferença pra quem está vindo jogar contra nós, tem que fazer pra nós também, tem que ser motivo de orgulho, ontem até no momento em casa com a minha esposa eu comentava com ela que tinha, estava vendo o negócio de jogo do Flamengo e Vasco ali, aparecendo imagens de torcedores, e ela chamou atenção pelo que representa pra aquelas crianças, pra aqueles torcedores do esporte em si, e aí ela até pegou no pé assim, viu a responsabilidade que vocês têm, e isso tem que mexer com nós, a gente não pode entrar num negócio de profissionalismo, somente profissionalismo, de vir aqui é nosso trabalho, eu estou recebendo meu dinheiro, eu acabo o jogo, vou embora, não, a gente está mexendo com emoções, a gente serve de espelho pra muita gente, pra muitas crianças principalmente, então assim, o fato de Joinville ter abraçado o futsal, a torcida ter comparecido e abraçado como tem abraçado, é uma responsabilidade muito grande pra nós, que nós temos que estar conscientes, e o consciente que eu digo é retribuir dentro de quadra, não é nada mais, ninguém é obrigado a fazer nada mais do que isso, mas precisa deixar tudo dentro de quadra, precisa ter essa emoção, carregar junto essa energia do torcedor, eu acho que isso que tem nos feito fortes, e é isso que vai fazer novamente amanhã, eu tenho certeza que a torcida vai fazer uma festa maravilhosa, e nós jogadores dentro de quadra temos que fazer a nossa parte, muita raça, muita entrega, determinação, o resultado, ninguém controla o resultado no esporte, mas a performance sim, a performance a gente tem que estar na ponta, no limite de tudo, pra aquela bola que de repente tu achou que ia sair, tu vai correr até o final, vai dar um carrinho pra tentar pegar aquela bola, é isso que o torcedor quer ver, e é isso que ele vai ver amanhã no jogo do Azassuro Cabo. O Leco, você está uma década no Joinville, passou por várias fases da equipe, desde aquelas fases onde a liga era o principal objetivo, o time não conseguia chegar, e hoje o Joinville vive um outro momento, já com o seu quase tudo que poderia ter conquistado, e leva na cidade esse status de ser a principal modalidade, modalidade que carrega as expectativas de chegar mais longe, como é que vocês veem esse nível que o Joinville chegou e essa confiança que tem do torcedor? foi uma construção de longos anos, de muita sofrência, alguns momentos no passado, e agora chegar nesse patamar é muito gratificante, é gratificante, e ao mesmo tempo já roda um negócio de motivação pra conseguir conquistar mais ainda, e conseguir perpetuar esse status, esse, que eu falava antes, talvez, da internacionalização do Jagu Futsal, que é vencer a Liga Nacional, é vencer uma Libertadores, é vencer o Mundial, então é isso que a gente quer, e vejo com muita alegria, eu tava no mercado ontem, um torcedor parou, o Leco, eu só queria dar parabéns pelo jogo lá do Corinthians, vocês estão sendo motivo de orgulho pra nossa cidade, pode ter certeza que eu e metade de Joinville estavam assistindo aquele jogo contra o Corinthians, então assim, são retornos sinceros de pessoas que eu não conheço, tipo, estão no mercado fazendo compra, então assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que valorizar, é a essência do que a gente tá fazendo aqui, a gente não tá só entrando em quadro pra jogar bola e pra representar uma marca ou um clube, a gente tá levando mais coisa, a gente tá levando emoção, tá levando sentimentos e a construção ao longo dos anos, já tem quase 10 anos que eu estou aqui, passa por tudo isso pra chegar nesse momento e valorizar ainda mais, valorizar aqueles momentos que a gente teve lá atrás de derrotas, às vezes de conquistas também, que foi muito importante pra gente trazer, unir tudo aquilo e trazer pro jogo de amanhã que a gente consiga fazer um grande jogo e daí lá em Sorocaba conseguir consolidar essa classificação. Leco, pra finalizar, eu queria que você fizesse uma avaliação dessa edição da Liga e também falasse dos quatro semifinalistas. A edição 2019 da Liga, não tenho dúvidas que foi uma das mais organizadas ou se não a mais organizada dos últimos anos, eu vivo isso desde 2002, ainda em Jaraguá do Sul e eu vejo uma constante evolução da Liga Nacional em termos de gestão, de profissionalismo, de elaboração de evento pro jogo, isso é importantíssimo pro torcedor, é importantíssimo pra quem, pros empresários que estão investindo no esporte, essa parceria é importante e nós jogadores também temos que estar buscando essa evolução toda hora, toda hora eu digo de buscar evolução, é no sentido de nos entregarmos dentro de quadra, fazer as coisas que tem que ser feitas dentro de quadra, ter a disciplina, ter o respeito pelas regras, pelos limites do jogo, eu acho que isso que é importante, é a contribuição de todos, é o staff da Liga, o staff dos clubes e os jogadores construindo junto uma edição que já pode se considerar vitoriosa que é a de 2019, até agora começa esses jogos de semifinal e final que todo mundo fica em cima, a imprensa toda cobre, é uma divulgação muito grande, mas só que é a cereja do bolo, tudo foi construído desde os primeiros jogos e eu acho que a Liga Nacional de Futsal está de parabéns por tudo que tem conquistado e evoluindo a cada dia e eu tenho certeza que isso só vai melhorar, o futuro é muito promissor pra Liga Nacional e eu tenho certeza que isso vai acontecer da melhor forma possível e todos os atletas reconhecem isso também. Quanto aos quatro semifinalistas, o Pato e o Jaraguá fazem um duelo muito...